Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro, sou Thaís Herédia e vamos juntos pelas principais informações de economia no Brasil e no mundo. O turma, eu acho que vocês devem ter reparado que está rolando uma treta no ar entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. Gírias à parte, essa situação não faz nada bem para o Brasil e coloca em campos opostos a política e o pragmatismo econômico. Esse enigma em torno do presidente do Banco Central, ele se divide ali entre duas questões, basicamente. Roberto Campos Neto virou um inimigo do presidente Lula porque ele está mantendo os juros altos e vários alertas sobre os riscos da política de gastos que está sendo adotada pelo presidente da República ou ele virou inimigo de Lula porque é uma herança de Bolsonaro e nunca disfarçou a sua aproximação com o ex-presidente. Roberto Campos Neto mantém um tom institucional e uma posição institucional quando fala pelos canais do Banco Central, mas na sua agenda e no seu comportamento pessoal acabou dando demonstrações de ligação com o ex-presidente. Ele foi votar com a camiseta verde e amarela, ele foi à posse de Tarcísio Gomes de Freitas. Então, essas sinalizações de uma aproximação política para um cargo absolutamente institucional e com uma fragilidade ainda muito grande, dado o fato de ser recém-independente, representar uma instituição recém-independente, acabam completando esse quadro desse enigma. No final das contas, o deciframe ou devorte tem a ver com a economia brasileira, porque o pragmatismo econômico, enquanto o enigma político não é resolvido, o pragmatismo econômico já acontece, porque os juros futuros estão subindo ou pelo menos não caem quando deveriam, quando há um movimento aberto para isso. E o momento de começar a baixar a taxa de juros se distancia, porque a expectativa para a inflação ou as previsões para a inflação, não só para 2023, mas para os dois, três anos à frente, estão se deslocando da meta. Então, o mandato do Banco Central não é acomodar a política pública de governo nenhum, nem desse, nem de qualquer outro. O mandato do Banco Central é garantir a estabilidade da moeda. A comunicação oficial é um dos instrumentos mais fortes, mas a extraoficial também comunica. E é aí que ela está gerando ruído. Então, quando vimos os discursos recentes de Lula e esse último, na posse de Aloysio Mercadante no BNDES, cada vez que ele fala, que o presidente fala, ele escala um tom contra Roberto Campos Neto. Chamou o presidente do BC de cidadão, ontem qualificou de uma vergonha a decisão e a comunicação do BC sobre a taxa de juros e deixou muito claro uma informação que rolava no bastidor, de que havia uma irritação profunda do presidente com Roberto Campos Neto. Agora não é mais bastidor, nem mesmo de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que a gente sabia que o ministro estava preocupado. Dos dois lados, o ministro estava preocupado com o tom excessivo do Banco Central, se sentindo inclusive incomodado, porque vem tentando manter um diálogo e uma comunicação permanente com os diretores e com o presidente do Banco Central. E a gente já sabia que nos bastidores havia esse incômodo e também pelo lado da escalada do tom do presidente Lula, porque isso atrapalha a condução da política econômica. Então aquilo que era de bastidor foi para a frente do palco, foi para o microfone. Nós vimos nas palavras de Lula e vimos também nas palavras de Fernando Haddad. Ontem no final do dia, ali no meio da noite, ele sai de uma reunião com os líderes da Câmara dos Deputados e do Senado, os líderes dos partidos, e diz assim, olha, poxa, a comunicação do Banco Central foi muito dura, não levou em consideração o que a gente já apresentou, os compromissos que a gente assumiu, se referindo ao pacote de medidas fiscais que foi anunciado logo no comecinho do governo, logo em meados de janeiro. Portanto, o incômodo é geral e enquanto esse enigma político não se resolve, o pragmatismo econômico vai se impondo, não tem como escapar. O risco sobe, o preço corrige. Não tem muito como escapar dessa lógica. No episódio de hoje do Money, vou dividir aqui com vocês um levantamento feito pelo professor Carlos Antônio Roca, do Comitê de Estudos de Mercado de Capitais da FIP, em que ele mostra o seguinte, tá bom, olha, os desembolsos do BNDES realmente caíram nos últimos anos, a participação do BNDES na captação e nas operações de financiamento e crédito para empresas no Brasil diminuiu muito, mas não ficou ninguém no lugar? Ficou sim, gente, e aumentou a atuação e o desenvolvimento do mercado de capitais, o acesso a diversos instrumentos de financiamento das empresas de todos os tamanhos, explodiu, disparou nos últimos anos. Então, a ideia aqui é dividir com vocês um pouco essa leitura pragmática, objetiva da atuação do BNDES e discutir, afinal de contas, qual o custo para a economia brasileira, qual o aprendizado para a economia brasileira que a gente tem que se ligar e escapar do ruído causado pelas provocações que vêm acontecendo nos últimos dias. Então, vamos lá, vamos começar dizendo o seguinte, olha, a queda nos desembolsos do BNDES foi citada diversas vezes nos discursos de posse do novo presidente do BNDES, a Luiz Mercadante. O Luiz Mercadante falou, o presidente Lula disse várias vezes, inclusive disse, olha, o BNDES vai voltar a ser o indutor do crescimento do país, né? Além das bravatas contra o Banco Central, ele faz as bravatas do papel do BNDES na economia. O que os dados mostram? Os dados mostram sim, realmente, houve uma redução dos desembolsos. E a pergunta é, quem ocupou esse espaço? A resposta, o mercado de capitais. Como eu citei aqui, o professor Carlos Rocco, que é do Centro de Estudos do Mercado de Capitais da AFIP, fez um levantamento, ele faz um levantamento das operações de captação no mercado de capitais que deixam claro o seguinte, o volume de crédito hoje captado pelo mercado de capitais é muito maior do que o pico das operações do BNDES no passado. Essa é a primeira informação. A segunda informação, a distribuição dos recursos do próprio BNDES nos últimos quatro, cinco anos, é muito mais equilibrada entre as grandes empresas pequenas, médias pequenas e micro empresas, do que era no passado. Então, para começar, o dado da distribuição. As grandes empresas, empresas até 2016, levavam mais de 70% dos desembolsos do BNDES. As pequenas e médias empresas eram ali marginais, o acesso delas ao BNDES. E as microempresas levavam um pouco mais. O quadro de hoje é, as grandes empresas têm um pouco mais de 50% dos desembolsos, e aqui faz sentido porque são empresas que têm um porte condizente com o acesso a um volume maior de, mesmo que seja por menos operações, mas um volume maior de desembolsos, mas aumentou muito o acesso das pequenas e médias empresas. Claro que as políticas que foram adotadas, especialmente durante a pandemia de financiamento dos pequenos e médios negócios no Brasil, contribuiu para isso. Mas, de qualquer forma, fica muito claro que há hoje uma distribuição, mesmo num cenário em que há um menor desembolso do BNDES. Aquele que sai, o desembolso que sai, o volume de crédito que sai do BNDES, ele tem uma distribuição melhor entre as grandes, médias, pequenas e microempresas. O segundo dado que eu divido aqui com vocês é sobre o volume dessa captação. E o levantamento do professor Carlos Roco mostra o seguinte, no pico dos desembolsos do BNDES, o Banco Público fez operações, em um ano, passaram de R$ 190 bilhões, enquanto o mercado de capitais ficava lá para baixo, não conseguia, mal conseguia chegar a R$ 100 bilhões, a quantidade de financiamento e de captação feita pelo setor financeiro. Hoje, essa situação é completamente invertida. A partir de 2016, e até agora, 2022, setembro de 2022, o volume de crédito captado no setor financeiro passou de R$ 240 bilhões, enquanto os desembolsos do BNDES ficaram em pouco mais de R$ 81 bilhões. Então, os R$ 240 bilhões são muito mais do que o pico das operações do BNDES lá em 2015, ou seja, a substituição não só foi feita, como foi superada. O mercado de capitais hoje passou a ter um papel extremamente relevante sobre as operações de crédito no mercado. Então, está aí o levantamento do professor Carlos Roco. Quem quiser assistir o pedacinho do Money, vai lá no nosso canal no YouTube para olhar com mais detalhes. O convidado de hoje no CNN Money foi o economista Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. E eu quis saber um pouco da análise dele, ouvi o Padovani, sobre essa mudança da dinâmica da captação e do acesso ao crédito entre o BNDES e o mercado de capitais. E ele fala uma coisa muito interessante, não só sobre essa configuração diferente e sobre o desenvolvimento do mercado de capitais, mas também sobre a taxa de juros que é oferecida pelo BNDES. Ontem, nos discursos de posse, o tanto presidente da República quanto o novo presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, questionaram a mudança na taxa de juros do BNDES. Então, escutem essa minha conversa com o Padovani sobre esses dois temas, o desenvolvimento do mercado de capitais e a taxa de juros cobrada pelo BNDES e seus efeitos na economia. É impressionante como o mercado privado se desenvolveu com a saída do BNDES. Então, isso é ótima notícia, mostra que o país tem condições, o setor privado tem condições de suprir crédito para a economia. Eu acho que o segundo comentário é importante e, portanto, a partir daí a gente já tem uma leitura que essa movimentação que a gente fez no BNDES nos últimos anos faz todo o sentido. A gente está desenvolvendo o mercado de capitais local. O segundo ponto é um aprendizado que a gente teve da pandemia. De fato, em momentos de tensão, o acesso das micro e pequenas empresas ao mercado bancário é mais complicado. Você tem uma estrutura financeira com menor governança, você tem acionistas menos fortes, portanto, é um risco mais alto que você consegue, caso acesse, acessar a um custo mais elevado do dinheiro. Eu acho que o papel do BNDES é exatamente esse e é o que a gente viu com alguns programas na pandemia. O Pronamp, por exemplo, é um deles que teve bastante sucesso. Então, eu acho que o aprendizado dos últimos anos, Thais, é de que o BNDES, de fato, tem um papel, mas é um papel bastante localizado. Onde o setor privado atua, a gente não precisa do Estado. Mas quando há falhas de Estado, aí sim um banco como o BNDES pode fazer diferença. E eu acho que o desenho que a gente, como eu falei, a gente aprendeu nos últimos anos, é que o foco deve ser em micro e pequenas empresas e não em criar campeões nacionais, como foi no passado. Aquele desenho da participação das grandes empresas, de como elas dominavam o acesso ao crédito, fala muito sobre a gestão do passado. Padovani, rapidamente, para a gente não mudar ainda de assunto, o Aloysio Mercadante, o novo presidente do BNDES, disse ontem que quer fazer uma mexida na taxa de juros do BNDES. Não é mais uma taxa discricionária do governo, como era até 2017, é a TLP. E ele disse que quer mexer para acomodar, para fazer uma acomodação ali no cálculo da TLP, para que ela não esteja sujeita a dados de curtíssimo prazo, por exemplo, como a inflação do ano. Você acha que é hora de mexer na TLP? Isso pode, de alguma forma, melhorar ou pode complicar a atuação do BNDES? Então, Thais, talvez esse seja o terceiro aprendizado que a gente teve nos últimos anos sobre esse instrumento tão importante como o BNDES. O primeiro é focar nas micro e pequenas empresas, o segundo é perceber que o setor privado funciona no Brasil. E eu acho que o terceiro ponto é em relação ao custo do dinheiro. A gente teve uma surpresa muito interessante quando a gente seguiu a TLP, porque a gente reduziu o crédito subsidiado no mercado financeiro e com mais empresas pagando a mesma taxa de juros, a Selic ganhou potência. Então, hoje a gente consegue ter menos taxa de juros básico, porque a política monetária faz mais diferença, afeta mais empresas na economia. É uma política com mais potência, porque não tem essa reserva de mercado. E se todos são atingidos pela política monetária, você precisa de menos taxa de juros. Não por outro motivo, a gente alcançou o mínimo histórico de Selic a 2%. Então, de fato, a TJLP, ela encarece o crédito na economia como um todo. Esse é o aprendizado e já que é um aprendizado, a gente deveria seguir. Então, aqui, minha gente, fica claro o seguinte, BNDES e Banco Central têm, sim, muito em comum. Eles podem ser complementares, mas um não pode atropelar o outro como era no passado. Uma decisão discricionária sobre o juro cobrado pelo BNDES, criando uma via paralela de formação de preço de crédito no mercado. Isso o Brasil já tem que ter superado. Não dá para a gente voltar atrás, porque isso causa uma distorção, piora a eficiência da política monetária, como a gente ouviu há pouco o Roberto Padovani. Olhando para esse termômetro, afinal de contas, o mercado financeiro, a Bolsa de Valores, o dólar, é hoje o melhor termômetro para a gente entender como é que o mercado financeiro, por exemplo, ou os investidores estão recebendo essa crítica? O Padovani me disse que não. Ele fala, olha, Thaís, as expectativas de inflação é que são o melhor termômetro, porque o mercado brasileiro hoje está sofrendo muita influência do que está acontecendo lá fora, da entrada de capital estrangeiro, porque, afinal de contas, o investidor estrangeiro está menos envolvido, inclusive, politicamente, com o debate que está aqui. Na comparação com outros emergentes, o Brasil dispara como preferência, porque temos o maior juro real do mundo, porque, entre os emergentes, temos uma condição institucional muito mais sólida do que os nossos pares. Portanto, há fatores aí que têm influenciado o desempenho do dia a dia do mercado financeiro, como o Bolsa e o Dólar, que escapam ou que conseguem superar o debate e a rusga política. O Ibovespa, nessa segunda-feira, por exemplo, passou o dia inteiro no negativo, afundou um pouquinho mais depois do discurso do presidente Lula. A mesma coisa aconteceu com o dólar, que bateu lá em R$ 5,21 e ambos mudaram de direção até o final do dia. Petrobras, com desempenho fortíssimo, alto de quase 4%, por causa da alta do petróleo no mercado internacional, conseguiu puxar o Ibovespa para cima. O fluxo estrangeiro, tanto na Bolsa quanto no Brasil como um todo, também ajudou a reduzir a valorização da moeda americana aqui. O dólar acabou subindo sim, mas ali cerca de 0,5%, fechado em R$ 5,17 e não no R$ 5,21 que chegou a operar durante o dia. E o Padovani diz uma outra coisa interessante, que é assim, quanto maior o ruído político, quanto mais crítica, mais juro, porque isso vai mudando a percepção sobre o comportamento inflacionário, sobre a força da política monetária. Quer dizer, atacar a credibilidade do Banco Central é ruim para todos, especialmente para quem precisa de crédito, ou seja, todos os brasileiros ativos economicamente. Eu acho que são as expectativas de inflação. Os juros futuros também, acho que o posicionamento do investidor doméstico é um sinal importante, mas claramente o que a gente tem notado desde que se iniciou esse debate público sobre metas de inflação e críticas à autonomia do Banco Central, que foi uma piora nas expectativas de inflação para os próximos anos, incluindo em 2026. Portanto, o mercado vem respondendo, acho que no segundo plano também, com taxa de juros, ele vem respondendo a esse discurso do governo. Portanto, é uma coisa curiosa. Quanto mais o governo critica o Banco Central, mais encarece o custo do dinheiro no mercado. Eu citei aqui na abertura do episódio de hoje um dos fatores que tem provocado o presidente Lula, o fato de Roberto Campos Neto vir do governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, dar demonstrações de que tem ligação com o ex-presidente. Citei aqui o fato dele ter ido votar lá em outubro do ano passado, na eleição presidencial, com a camiseta verde e amarela, que era um símbolo, ainda é um símbolo do bolsonarismo. O fato dele ter ido à posse do Tarcísio Gomes de Freitas, governador eleito aqui em São Paulo, e completamente ligado, candidato de Bolsonaro ao Estado de São Paulo. Essa mistura entre a comunicação oficial do Banco Central, fundamentada no comportamento da expectativa da inflação, da dose necessária de juros para não perder a ancoragem das expectativas, não perder a meta de inflação no futuro, e a comunicação indireta do comportamento do presidente do Banco Central. Conversei sobre isso também com Roberto Padovani e vamos ouvir o que ele disse. Eu acho que isso cria um discurso político ruim para o Banco Central e gera ruídos no mercado financeiro. Uma característica do presidente Roberto Campos Neto tem sido, nos últimos anos, essa movimentação política e como a gente teve essa transição de governo agora, isso gera ruídos, isso gera má vontade. Eu acho que o argumento principal, no entanto, eu acho que nem é tanto esse, eu acho que é mais essa ideia de tentar justificar uma desaceleração econômica como se fosse um erro de gestão do Banco Central. Ignorando, por exemplo, uma desaceleração global, problemas gerados pelos ruídos de expansão fiscal, esses outros temas acabam ficando em segundo plano quando o presidente coloca todo o foco na questão do Banco Central. Isso politicamente faz sentido, só que a gente tem que lembrar que também, isso acaba sendo, no final do dia, sendo traduzido em custo de dinheiro mais alto, o que reforça a desaceleração. Então, acaba sendo um erro estratégico de médio prazo. Tá aí, minha gente, não é eficiente misturar Lé com Cré, misturar opinião e ideologia ou preferência política com a gestão do Banco Central. E muitos aprendizados com todo o pano de fundo dessa discussão, que o discurso político acaba aquecendo, mas de qualquer forma, no fundo, tem coisa boa aí pra gente aprender, como o Padovani lembrou, todos os aprendizados que nós tivemos, tanto do desenvolvimento do mercado de capitais, quanto a formação do preço desse crédito que está sendo concedido, e, por último, agora, da comunicação. Qual é a comunicação mais eficiente do Banco Central e qual é a comunicação mais eficiente do poder público pra evitar uma percepção de risco cada vez maior, porque isso acaba afetando a todos. Vamos olhar um pouco pro mercado internacional, porque dentre os pontos mais importantes na agenda do dia está uma fala de Jeremy Powell. Sim, o homem mais poderoso do mundo hoje. Vai falar novamente na manhã desta terça-feira. E aí você me lembra, poxa, mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também vai fazer o State of the Union hoje, que é o grande discurso do presidente da República. Sim, teremos Joe Biden mais tarde no Congresso americano e temos participação especial hoje pra gente entender o que esperar. Mas, passando rapidamente pelo mercado internacional, os futuros americanos, nesta terça-feira, continuaram em queda. Tá difícil sair do modo cautela nervosa depois dos dados do mercado de trabalho que saíram na semana passada, na sexta-feira passada. O dado veio tão forte, o payroll de geração de vagas, que colocou em dúvida a expectativa sobre o trabalho do Banco Central americano, se já estava terminando ou não no combate à inflação. Então, o presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, lembrando que o Banco Central americano tem uma configuração, um organograma diferente do nosso, em que temos um presidente e outros diretores, nos Estados Unidos é diferente. Há vários presidentes do Fed espalhados pelos estados brasileiros e o Jeremy Powell é o chairman, é como se fosse o presidente dos presidentes do Banco Central. O Rafael Bostic, que representa o Fed de Atlanta, reforçou esse temor de manutenção dos juros no patamar elevado, diz que a taxa vai precisar passar dos 5%, cortar os Fed Funds. Só no ano que vem, esse ano está descartado, e aí o tal do soft landing, ou seja, o pouso suave da economia americana, vai subindo no telhado e o temor da recessão volta e assombra os mercados. Na agenda de hoje, também vamos ter aqui no Brasil, portanto, a ata da reunião do Copom. E no final do dia, um balanço importante, o resultado do quarto trimestre do Banco Itaú, e a grande preocupação é como é que Itaú vai tratar a exposição que tem a Americanas. O Itaú Unibanco também está ali entre os maiores credores da varejista. Semana passada tivemos Santander, que mostrou a escolha ali por um provisionamento muito grande para aquilo que pode ser uma enorme inadimplência da Americanas, com a dívida com o Banco Espanhol, e nessa terça-feira vai ser o momento de entender como o Itaú Unibanco, que é um dos maiores bancos privados do Brasil, está tratando isso. Então, na agenda nacional, temos a ata do Copom e o balanço corporativo, claro, temos mais um dia inteiro de discursos e acompanhamento ali da cena política. E na cena internacional, temos o discurso de Jeremy Powell, e à noite temos o State of the Union. A participação especial hoje, para explicar um pouco o que é esse discurso e o que esperar de Joe Biden na noite desta terça-feira, é de Diego Pavão, nosso editor de Internacional, que nos dá a honra de falar hoje no Money. Esse é um discurso muito importante para o presidente dos Estados Unidos, está escrito na Constituição, inclusive, que o presidente tem que informar o Congresso, de tempos em tempos, sobre o Estado da União, sobre como vai o país. E a expectativa é grande nesse momento, porque é a primeira vez que Joe Biden vai fazer esse discurso para um Congresso dividido, desde que ele perdeu a Câmara dos Deputados, a Casa dos Representantes, lá nas eleições de meio de mandato do ano passado. E a tensão se volta para dois pontos na economia. O primeiro é a inflação. Os Estados Unidos vêm sofrendo com essa inflação alta e isso é algo que está influenciando muito na popularidade do presidente. E isso é decisivo, claro, para 2024, quando o Biden deve, sim, tentar a reeleição à Casa Branca. Os Estados Unidos estão numa situação delicada na economia, porque, ao mesmo tempo, existem dois indicadores econômicos fortes, o desemprego em baixa e o PIB crescendo. Só que a inflação é a maior em 40 anos. E aí o presidente Joe Biden deve tentar expor a sua agenda econômica lá no Congresso, explorando esses dois dados positivos, o desemprego em baixa e o PIB crescendo. E é isso também que ele vai usar para tentar, ele deve usar para tentar afastar os temores de uma recessão no país. A própria secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, já disse em uma entrevista, falando, olha, a gente tem dois indicadores muito fortes, o desemprego e o PIB. Não é possível, não é provável que a gente tenha uma recessão nesse momento. O problema é que a inflação preocupa, e isso vai fazendo o Fed, o Banco Central americano, a elevar a taxa de juros. Foram oito aumentos no ano passado, e como a Thaís disse agora há pouco, não há sinais de que isso vai ser revertido ainda nesse ano. E o segundo ponto importante também nesse discurso é a questão do teto da dívida. Os americanos, a Casa Branca e a Câmara dos Deputados estão num impasse sobre como resolver essa questão. O que a Câmara diz, a Câmara controlada agora pelos republicanos, diz o seguinte, olha, a gente vai elevar, a gente leva esse teto da dívida, mas se você, Joe Biden, concordar em fazer alguns cortes de gastos em algumas áreas. E o que a Casa Branca diz, o presidente Joe Biden diz, é o seguinte, olha, não, vocês elevam esse teto sem querer levar vantagem junto. E aí está nesse impasse. Na semana passada, o Biden se encontrou com o Kevin McCarty, que é o presidente da Câmara, quem vai estar sentado atrás do Biden hoje, lá no discurso no Congresso. O Kevin McCarty disse, olha, a gente conseguiu encontrar, existe um caminho para a gente encontrar um denominador comum e resolver esse impasse. Lembrando, Thais, muito importante, os americanos têm aquele fantasma em relação ao teto da dívida, que foi o que aconteceu lá em 2011, quando no governo Obama houve esse mesmo impasse, e aí levou o S&P a rebaixar a nota de crédito dos americanos. Nunca mais voltou. pela primeira vez e nunca mais voltou. E a gente tem, ao mesmo tempo, a secretária do Tesouro falando agora, olha, esse teto precisa ser resolvido, porque senão a gente não vai conseguir honrar nossas dívidas. Tá aí, minha gente. Cada país com a sua fragilidade, com os seus problemas, o diálogo é sempre melhor do que o ruído, custa menos, e é para lá que temos que caminhar, né, para um ambiente de diálogo e não de troca de fapas ou de acusações ou de ruído. E é assim que esperamos que o Brasil encontre uma solução pacífica, né, através da política para que o pragmatismo econômico não se perca nesse ruído. O Money de hoje fica por aqui e na quarta-feira eu estou de volta, claro. Até lá, se cuidem. Um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br barra podcasts.